O General chegou, acabou o carro, o General chegou, o General chegou Mano, que preguiça velho, na moral, nada pra fazer tio, cadê meu coroa mano, vai ver, ué mano, cadê meu coroa tio, que é isso aí mano, comendo bosta hein, qual foi, qual foi, tô comendo aqui porra Ah, tá comendo bosta, só se for né mano, tô comendo pão aqui caralho, ah, não sabe comer mano, tua mãe não te deu educação não é, qual foi, qual foi o coroa, tô brincando Você tá vendo que eu tô com a luva aqui não rapaz, ah tu tô vendo a luva, a luva, tô vendo mano, ó, essa luva aqui ó, é disso aqui ó, ai, ai caralho, ai cara, é pra que chutar mano, qual foi coroa, pô mano, sacanagem isso aí Eu vou passar a canela aqui, você vai ter que ir pra escola de cadeia de roda hein, seu vagabundo Ó mano, e aí, hoje a gente tem que fazer o que mano, qual é a atividade, vamos matar quem Vamos matar a criança Ai sim mano, qual, fala aí Nenhuma, tô zoando, você vai pra escola, vai Qual foi mano, pô, vai tá foda mano Deixa eu ver aqui Ô, qual foi coroa Qual foi Qual foi mano Vou pegar meu carro ali Ah sim, caralho, que medo mano Cê é louco tio Pô, vou esperar ele ir embora, né, pra pegar a xj que tá lá atrás, mano Caralho, ó lá, mano Fica aqui assim ó Mano, eu vou comprar uma roupa verde, mano Toda vez que eu preciso se camuflar, é no verde, tá ligado Caralho, o rocam passou, mano Nossa Sei como meu pai já não rasgou os caras na bala, mano Deixa eu ver aqui Caralho, playboy Qual foi, tá fazendo o que aqui, mano Qual foi, mano Qual foi Tranquilão 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 Aí sim, mano Matou a polícia Tá lá na favela pra tu matar É mesmo, mano É, mano Pô, mano Vamos lá, vamos lá, tio Eu quero fazer isso aí, mano Vamos lá, vamos lá, mano Caralho Eu acho que vou ter que ir no banheiro, hein Vai ter que ir no banheiro, beleza, mano Eu vou na frente lá Beleza Caralho, mano Tem uma polícia pra me passar, mano Caralho Leozinho não, mano Playboy tá fortalecendo geral, tá ligado Caralho Olha O cara atrevido, né, mano Que barulho estranho, mano Dessa moto aqui, né Olha Pô, mano Trolaram minha moto aqui Minha moto não, né, mano Não sei nem de quem é essa moto aqui Acho que é do Playboy, mano Cê é louco, tio Olha o barulho estranho, mano Caralho Não tô entendendo isso aqui, mano Olha isso Que porra de barulho, mano Mas vamos lá, né Chegando aqui no bloco 3 Naquele IP que nada muda Vamos ver E aí, família Aí, qual foi, mano Primeiro, mano Isso é Leozinho lá Não, Leozinho tá querendo apanhar hoje de novo Tá com medo, né Fala aí E aí, mano Cadê o Playboy? O Playboy tá vindo aí, mano Fizemos um estoque de rocão hoje Caralho Tu pegou uma O Playboy também pegou outra, né, mano Foi Cê é louco, trota Quem é esse maluco aí, mano? É o Mudinho? Ih, caralho E aí, Mudinho Salve, salve, família É o estiloso, hein, Mudinho Aí sim, hein Aquele pique, mano Não entendo o Mudinho não, mano Não entendo não, mano Fala aí, Mudinho Fala aí, Mudinho Vai, vai Aquele funk, vai Isso aí, mano Coletividade na quebrada Isso aí, mano Vou aqui, tá ligado Esperar o Leozinho Pá Eu quero pegar meu dinheiro hoje Quem é que tá aqui? Isso aí Caralho Ai, caralho Ai Foi Pô Pô Pô, mano Pô, mano Errei, tio Pô, escorregou aqui, mano Minha mão escorregou na tua boca Pô, desculpa Desculpa aí, mano Pô, tô pegando pesado com o Leozinho Eu vou esperar o Playboy aqui, mano Aparecer por aqui, mano Vou dar um rolê no meu carro Pode ir pá, mano Caralho, mano Playboy tá demorando, hein Fala aí, mano Acho que é ele aí, ó Com a roca Renato G aqui, ó Parece que é Renato gostoso E eu acho que o Playboy é viado, hein Ih, será, mano? Colocou Você é louco E aí, Playboy? Salve, salve, família É aí, mano Ô, cadê o polícia? Que eu quero passar ele agora, tio Polícia, mano? Cadê, mano? Tu me deu na intenção do polícia? É, mano Caralho, tu é muito criança ainda, mano Qual foi, mano? Quer passar o polícia? Quero, mano Então passa o polícia aqui Ai Ai Já passei o polícia Caralho, mano Você já foi soco o saco, mano Só queria que tu viesse aqui, tá ligado? Que eu vou dar um presente pro Leozinho Pra ele dar um rolê hoje Ah, pode ir pá, mano Ô, e o pagamento lá, mano? Daquela viagem que nós fez ontem? Daquela missão, mano? Tem como aí desemboçar? Porra, mano Tá me tirando, né? Pô, mano Desenrola aí, na moral, mano Caralho, mano Tô na necessidade, tá ligado? Aí, ó, minha peça nova aí Se liga nela Caralho, mano De ouro, mano Pode ir pá, hein? Chega a grana aqui pra vocês aqui Beleza E aí, modinho Aí sim, aí, montado Ah, cachorro Fala tu É É, rapaz Aí, mano Não é muito não Mas dá pra viver Não, pode ir pá, mano Valeu, valeu, valeu Valeu, mano Pega a tua parte lá, Leozinho Cadê a minha parte? Tua parte? Tá aqui, ó Aê E aí, mano? Ah, chega aí, mano Bonita essa camisa do... Do mordinho, né, mano? É, mano Ponte de... De passarinho Tinha pra homem, mano? Quando tu comprou isso aí? Tinha não, olha lá Ele falou que não tinha É, acho que não, é Ô, cadê os viadinhos, mano? Ih, cadê o Playboy, né? Fala pra ele que eu chamo de viado, não, mano A minha moto aqui, mano Minha moto Pô, eu vou nela hoje, né? Eu vou andar na moto dos outros, não, mano Vou andar com a minha, mesmo Aí, João Aí, João O que? Caralho, mano O que? Tu ganhou? Ganhei, velho Será, mano? Caralho Ganhou hoje, mano Vai dar um olha com ela hoje Amanhã vai pro saco Bom Caralho Ih, amanhã vai pro saco? Vai Ah, ganhou ela só por um dia Mas tu tá Pô, mas já é um dia, né, viado? Ah, é verdade, né, mano? Amanhã ela é minha, né, o Playboy Amanhã ela vai pro desmanche Ô, João Oi, mano Tá querendo dar um olha também? Não, mano, tô suave Vou na minha mesmo ali, tá ligado? Que ali foi com o meu suor, mano Ih, mano, ó Seiscentas, mais seiscentas aí, ó Dá pra dar um pião louco, mano Fui da polícia Não, mano Eu vou na minha mesmo, tá ligado? Cara, é por isso que eu agito, mano Humildade prevalece, tá ligado? É isso aí, mano Tá ligado que... Bate aí, mano Bate aí, bate aí, mano É isso aí Tão junto, parceiro É isso aí Eu não via, mano Pô, mano Acho que é história Não sei não, mano Depois eu pesquiso Fala aí, mano Depois tem outro serviço Daqui pra tudo que tu quiser Ô, claro que eu quero, mano Pode deixar aí, família Tá ligado? Ali, mano É nóis Beijo na bunda Qual foi, mano? Pô, tem esse time da... E aí, Leozinho? Como é que é, mano? Não, beijo na bunda, mano Até segunda, tá ligado? E aí, Leozinho Cola aqui, mano Cola aqui Caralho, mano Leozinho tá mamando mesmo É o playboy, mano Ô, Leozinho Se liga Mano Fala tudo Eu tô querendo achar esse dinheiro aí Vamos fazer o que, mano? Sei lá Eu não tenho roupa Você também não tem roupa Ô, pode ir pra, mano Vamos comprar uns panos Vamos Vamos no salão, né? Cortar o cabelo O que tu acha? Pode ser Então, bora lá Bora lá no salão primeiro, mano Tu sabe onde tem um salão por aqui? Eu acho que eu sei Sei Então vai, vai na frente aí Que eu vou te seguindo, mano E aí, mano? Vamos cortar o cabelo Bora? Bora? Bora então, mano Brota, brota, mano Tá louco, tio Deixa eu ver Vai, vai, vai na frente Vai na frente aí Nossa Bateu no carro aqui Ô, demônio Nossa, mano Deselegante Demais Cadê, mano? Vira aqui, vira aqui Caraca Ai, é um maluco aí, mano Fechou tudo aí, tio Aonde é, mano, hein? Aqui, vem, vem Vem pra onde, mano? Cadê ele? Vocês estão vendo ele? Vira pra esquerda aí, pô Ah, sim, mano Vira à direita aqui Caraca, mano Aqui? Aqui, aqui Ah, tô ligado, mano Vamos lá então, mano Isso aqui é o que? Salão, né? Não, é... Aonde vem de água Vamos comprar água aí E aí, cara Suja, como é que você quer saber, mano? Quer dizer pra LEMF? Nem sei, tio Ô, caralho Ai, Jão, ai, Jão Tem que ser aqui, mano Ah, mano Pera aí Só que eu mandar um modinho Ficar na atividade ali Pros comédia não brotar aí, tá ligado? E aí, mano? É certinho É um modinho atividade total E aí, mano? Eu quero dar um trato no pano, tá ligado? No pano não, mano No pelo É, mano Ih, mano Não quer passar rapa, mano? Não, mano Eu quero meter um drag, tá ligado? Um dread, mano É drag ou dread, mano? É drag? É GEDRE Aí, Smith É isso aí, mano Tá ligado que eu quero fazer, mano E aí, tem como? Tem, mano Mas vai deixar saco aí mesmo, mano Vai ficar suja Não, mano Não, mano Eu quero meter um vermelho mais escuro, tá ligado? Bom, então fala que é meter um GEDRE, mano Com vermelho, mano Isso aí, mano Isso aí, eu quero isso aí, tá ligado? Tem como fazer isso aí? Lógico que tem, mano Eu sou o Smith, mano É, mano Igual o teu, tá ligado? Eu quero que deixe o meu branco aqui, ó Platinar, tá ligado? Pô, vai ficar feio pra caralho, mano Mais feio que o seu não vai ficar não, tio Aí, qual foi, mano? Olha lá, olha lá Acabou, mano Quebra, quebra os dentes dele, mano Mostra quem manda Oxa, eu tô fazendo nada, tio Qual foi? Não é tu não, João Não é tu não Ah, tá, mano Então bora lá, mano Fazer isso aqui Vamos lá que eu passo um vermelho aí Põe na minha conta aí, mano Dos dois aí Beleza, mano Deixa eu só tirar Deixa eu só tirar uma fotinha aqui, tá ligado? Vou mostrar o antes e o depois, mano Que boa Aí, mano Se liga Isso aqui sou eu antes, tá ligado? Agora vamos pra transformação, mano Aí, mano Pô, ficou chave, mano Ficou chave, mano Ficou, mano Aqui sou eu e Smith, né, mano? Eu manjo, mano Pô, manja pra caralho mesmo, mano Cadê? É, mais ou menos, né, mano Mais ou menos Ficou bem mais ou menos, né, mano? É, ficou bem mais ou menos mesmo, mano Deixa eu ver aqui, mano Deixa eu puxar o celular aqui Calma aí Ah, aí Aí, mano Aí, playboy Dá um salve aqui, mano Na cara Salve, mano Cê é louco, ao modinho lá atrás, mano Isso aí, ó Como eu fiquei chavoso, mano Fiquei tipo como? Tipo cria, tá ligado? Guardar aqui Aí, mano Vamos comprar uns panos agora? Vamos Ih, vai comprar uns panos, mano Falou, mano Sabe alguma lojinha aí De responsa? Conheço, mano A do A do Tio Biscreu, mano Ah, pode ir pra, mano Vou colar lá, então, hein Fala aí, playboy Segura essa grana aqui, ó E comprava pra mim lá também, ó Um pano pra tu? É Pode ir pra, paça Valeu, mano Vou indo lá pra atividade Tranquilo, tranquilo, mano Atividade toda Ih, caralho Falou, mano Ah, é o modinho Falou, mano Firmeza Valeu, tio Ô Leozinho, mano Puxa o bonde aí Lá pra loja de roupa aí, mano Vou te seguindo aí, fechou? Fechou Vai lá, mano Caralho, galera Gostei, ó Mano Tô me sentindo um outro Com esse cabelo aqui, mano Vai, mano Tá bêbado, é? Calma aí Eu tava jogando GPS, caralho Porra Pô, mano Tá sacanagem Ô, é aqui pertinho, né? É Aqui no outro É aqui na esquina Ou é na outra lá? Não, não É ali do outro lado Ah, mano Então falou Que se onde é Calma, mano É lento demais, mano Mas eu vou dar pau nele Com essa Minha magrela aqui, mano Cê é louco Ó lá, lá Ih, caralho, mano O maluco escorregou ali, mano Cê é louco Aê, truta Tá bem aí, mano? Pô, mano Tinha banana ali, mano Cê é Cê é louco, mano E aí, mano Tô querendo comprar uns panos aí, tá ligado? Tipo camuflado assim, mano Coisa que se deu pra se misturar com o mato, tá ligado? Pô, tô quer uns panos? Era uns panos novo aí, mano Eu e esse comédia aqui também Então tá Pra primeiramente me apresentar, né, mano? Aqui, ó Só jubiscreu, tá ligado? Ah, mano Quem me indicou Foi o Smith, tá ligado? O barbeiro, mano Mano Manda muito, tio Manda muito, mano Olha aqui, ó Acabei de fazer aqui A Barbie e o cabelo com ele É, mano Eu fiz o meu também lá com ele, mano Ó, tá chave, mano Tá chave mesmo, mano Pode ir pá, mano Eu vou escolher aqui a roupa, hein? Olha aí, mano Tamo junto, mano Aí, Leozinho Escolha a tua aí também, aí, comédia Vou ler aqui Cadê, mano? Aquela ali, tá Aquela Aí, mano Nós tá até com Ó, mano Tá demorando aí Deixa eu ver como ficou, mano Não foi, mano Olha lá, mano Tô estilo com bandidão É, mano Pera aí, tio Dá um visu, mano Se liga, mano Certo É, doido, hein É louco, mano 157 De verdade Bolado e boladão Tá ligado, né, mano? E aí, viadinho Nossa, tá bonitão, hein, cara Ah, eu tô bonitão mesmo, né, mano Ó, se liga Que você, o que, viado Tu tá bonitão, o que, pô? Tu com esse cabeção aí, mó cabeção, hein, mano Cê é louco, tio E aí, mano Cabeção o que, tio? É, deu conta aí, deu conta aí E aí, mano Tio, só dá uma olhada aqui Ô, cês tão trampando lá com o Playboy, né, mano Eu tô, mano Eu sou frente, tá ligado De um bloco lá Ô, cê é frente do Playboy, então, tia, dá uma olhada Ô, mano, então fica por conta da House, tá bom, mano? Cê pode ir pra, mano Ô, jão, como é que tá acabando a sua cabeça aí dentro desse moletom? Foi tu que apoiar na frente do público, mano Porra, mano, ofendendo os outros aí, tio Ah, pô, mano, tá tirando, né, caralho Ai, ai, ai Ô, qualquer coisa, ela tá aí no Jubiscreo, testa, mano Não, pode ir pra, Jubiscreo, mano Tamo junto aí, tá ligado? Mas chama de testa, hein Pode ir pra, testa, tamo junto aí, mano Pode me chamar de jão, tá ligado? Falou, jão, é nóis, mano Fechou, mano Ô, se liga Minha roupa antiga tá aí, tá ligado? Mas tá assim, tá com cheirinho meio desagradável, mano Aí tu dá um jeito aí, fechou, mano? Ô, vou tacar fogo, mano Não, pode tacar fogo mesmo, mano Não dá pra ninguém, não Que tá foda mesmo Alô, mano A minha pode dar pra me diga aí, qualquer, hein Ih, mano, qual foi desse... É o Playball, mano E aí, família Salve e salve Quem é tu, compadre? É o jão, mano Qual foi, mano Filho do Roberto Caralho, tá ligado Ah, mano Eu tô tipo como, né, ladrão Se liga Hoje eu sou ladrão Artigo 57, meu irmão Eu não vou nem perguntar que eu tô bonito Se eu tô bonito Que eu já sei a resposta Ela foi pra caralho Tá feio pra caralho Tá parecendo o que, mano? Um cachorro caindo Levou a cara do caminhão, mano Fazer uma fechada em casa hoje Quer colar lá? Pô, eu vou colar lá, mano Eu vou mostrar pro meu coroa, tá ligado? Como eu fiquei E já colo lá Fechou, mano? Beleza, mano Só dá um toque aí, mano Ah, o cara suja aí, mano Bora, negão Bora, negão Eu vou nessa aí, mano Falou, falou Cadê? Aquele almudinho lá na frente Eu aposto que é, mano É almudinho Ô, Leozinho Falou aí, mano Vou lá pra falar com o meu coroa Qual foi, mano? Pô, Leozinho tá chato, hein, mano Cê é louco Tá desmerecendo, mano Pô, já fui mais humilde, hein Se liga, família Eu vou lá pra mostrar pro meu pai, tá ligado? Será que ele vai gostar, mano? É É aqui, ó Calma aí Ih, o Playboy tá indo pra esse lado aqui Calma aí, Playboy Mano, será que meu pai vai gostar, tio? Eu não sei, tá ligado? Vou ver a reação dele agora, mano Vou colocar a moto aqui atrás Tá? Vamos ver, mano Se meu coroa vai gostar, hein Cadê ele, mano? Ó Ó, ó o mudinho Ah, o mudinho, mano O mudinho é louco, tio Cadê meu coroa? Aí, coroa Tá cagando? Não tá, mano Tá dormindo? Não tá Tá aqui? Não tá Tá na cozinha? Não tá, mano Onde esse coroa só tá me tirando, né, mano? Só vive fora de casa, mano Qual foi? Caralho, mano Vou ver se ele tá aqui Eita, porra Caralho Quem é, meu irmão? Porra, moleque E aí, pai? Firmeza? Tá em choque? Não assim Quem é você? Sou eu, mano? O Jão Tá tirando o coroa O Jão? Que porra é isso aí na sua boca, viado? Qual foi, mano? Tem nada na minha boca É, meu bigodinho Deixa eu limpar aqui, ó Deixa eu limpar aqui, ó Deixa eu limpar aqui, ó Ai, ai, cara É meu bigode, tio Meu bigode, mano Bigode? Nunca teve isso aí, rapá? Eu tinha um pouquinho, mano Eu passei esperma de golfinho ali, tá ligado? Ah E aí, mano Gostou do meu estilo Ou não gostou? Bandidão, tá ligado? Tá tipo 5 e 7, mano Tá maluco? Qual foi, coroa? Eu sou ladrão agora, mano Eu sou matador de polícia agora, tá ligado? Ih, mata... Você tá maluco, velho? Ai, cara Ai, 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 ai Qual foi, pai? Porra, sacanagem isso aí, mano Que porra de roupa é essa aí? Pô, pai Tá tirando a minha roupa agora, tio Pô, não gostou E onde foi que você arrumou dinheiro pra comprar essa roupa? Pô, caralho Tá tendo dinheiro na frente de casa aí, coroa Mano Eu arranjei esse dinheiro aqui Com a missão que eu fiz, tá ligado? Eu trabalhei no trânsito No sinal, tá ligado? Ah Acho bom mesmo É, mano Fechou e tal, mano Vou finalizar aqui Fechou Fechou, mano Caralho, hein, galera? Pô, meu pai não pode saber desses esquemas aí, tá ligado? Que ele não quer que eu me envolva, mano Caralho, que vocês achou, mano? Porra De tochar avoso pra caralho Então se liga Então é isso aí, galera Pra finalizar o vídeo por aqui, cara Deu uma engasgada fodida É 1500 likes pra fortalecer a vida do Jão E quem gravou comigo foi O LB O antes de O Bicudo E o Rodrigo Dá um salve aí, galera Salve Salve